Fiquei com uma menina, né? E ela tinha uma amiga E quando essa amiga descobriu que eu tinha ficado com a amiga dela Olha o que ela falou Amiga, sua louco que deu em você Ficou com vagabundo feio pra valer E sabe o que essa menina que eu fiquei falou pra ela? Isso aqui, ó Mas é que seu contato também vai querer Só depois que provar que tu vai entender Só depois que essa menina que falou mal Provasse que ela ia entender Aí essa menina que eu fiquei Se apaixonou por mim e me falou suas ideias Foi aí que eu fiz esse refrão assim, ó Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou ruim de lábia, mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém Vai provar da pentada que os moleque tem Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou ruim de lábia, mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém Vai provar da pentada que o meu bonde tem Amiga, sua louco que deu em você Ficou com vagabundo feio pra valer Mas é que seu contato também vai querer Só depois que provar que tu vai entender Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou ruim de lábia, mas eu transo bem Pega a visão Tchau